Boa noite! A gente está no ar mais uma edição do STP em Linha. No segundo dia de visita a São Tomé, o primeiro-ministro do Timor-Leste, Xanana Guzmão, foi esta quinta-feira recebido em audiência pelo seu homólogo Gabriel Costa. Gabriel Costa, que representava o ministro do Plano e Finanças, Hélio Almeida, que se encontra fora do país, abordou com o seu homólogo questões ligadas à cooperação econômica e financeira. Tivemos a considerar a possibilidade de reforçar a nossa cooperação na área das finanças. Mas sentimos que poderíamos oferecer uma assistência técnica, uma assistência técnica em relação à gestão das finanças públicas, daquilo que podemos oferecer. Se não formos nós, em termos de trilateral, poderemos pedir a um outro país. Mas falamos do desenvolvimento do país, do que é que necessitam. Saúdei o início já, o início já de começar-se a ter uma visão do futuro. É bom, é bom. É preciso de um maior trabalho, mas de todos os santomenses, de todos os santomenses, para ver que o futuro é que poderão garantir à população e à nação. O presidente da República, Manuel Pinto da Costa, recebeu hoje em audiência o primeiro-ministro e ministro da Defesa e Segurança de Timor-Leste, Xanana Guzmão, que se encontrava no país para uma visita de dois dias. O encontro de cortesia serviu para que, primeiramente, Xanana Guzmão entregasse o convite do presidente do seu país, Taur Matan Ruak, ao chefe de Estado de São Tomense, Manuel Pinto da Costa, para participar da Cimeira da Cplp, a realizar-se em Dili, a 23 de julho. Mas outros assuntos também foram abordados no encontro. Falámos sobre temas gerais da Cimeira, da Cplp, os problemas da Cplp, problemas da organização, problemas dos países, das assimetrias que existem entre os países membros da Cplp, da entrada da Guiné Equatorial, portanto, tivemos uma conversa muito mais abrangente sobre a situação política, em termos de a situação de cada um dos membros e dos membros. O presidente lembrou que, anteriormente, havia um ritmo de trabalho, quando era ainda palops, etc, etc. Portanto, foi mais troca de informações sobre política geral e troca de mensagens, apenas. Outro assunto abordado entre o chefe do governo timorense e o presidente da República, São Tomense, foi a entrada consumada da Guiné Equatorial para a Cplp. Ainda no quadro da sua visita a São Tomé, Xanana Guzmão visitou hoje o Quartel General das Forças Armadas e o Centro de Instrução Militar de São Tomé. Tanto eu como o ministro, o meu colega, o ministro de Defesa de São Tomense, estivemos, há uma semana de aula, em Lisboa, numa reunião de ministros de Defesa. Foi nesse sentido que convidou-o para ir para lá, a perceber a situação, perceber as condições, perceber a visão para as forças. Eu agradeço imenso a chefia militar a ter-me proporcionado um conhecimento melhor sobre as condições das forças, sobre o que querem no futuro, mas estou mais impressionado no sentido de que as forças armadas percebem a situação difícil que São Tomé, o Estado, vive. Isto é fundamental, isto é muito importante, na medida em que, quando as forças armadas não percebem a situação real do país, às vezes fazem exigências para além da capacidade do Governo e do Estado de responder e surgem complicações, como aconteceu aos nossos irmãos na Guiné-Bissau. Portanto, eu espero que continuem assim, firmes na percepção do seu dever de defender a pátria, firmes na sua percepção de que as forças armadas, eu falo com o Ministro de Defesa, as forças armadas são a partidárias, a políticas, de forma que isto tudo pode contribuir para a estabilidade do país e pode contribuir para uma melhoria no futuro de São Tomé e Príncipe. Em conferência de imprensa conjunta dada no primeiro dia de visita a São Tomé, do primeiro-ministro do Timor-Leste, Xanana Guzmão, e o primeiro-ministro santumense, Gabriel Costa, falaram sobre assuntos abordados durante o encontro. A visita de Xanana Guzmão a São Tomé vem imprimir uma nova dinâmica na cooperação entre os dois povos e países. Um assunto amplamente debatido no encontro entre os dois dirigentes prende-se com o papel importante de cada país na comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP. Durante a conferência de imprensa, Xanana Guzmão falou sobre a entrada da Guiné Equatorial para a CPLP. Todos aceitamos que a Guiné Equatorial tem direito a ser admitido e vai ser admitido no dia 23 de julho. Xanana Guzmão falou sobre os benefícios que a adesão ao G7+, trará para São Tomé e Príncipe. O G7 é uma inovação de contestação de países frágeis ou em conflito, ou pós-conflito. Quando dizemos frágeis, dizemos que as instituições do Estado não estão ainda consolidadas, que ainda há muita ambiguidade em termos de competências, em termos de capacidade de responder, e nós somos também, e há muitos outros países também. Nós pensamos que vai dar benefícios. Vai dar benefícios porque vamos identificar em que áreas, quais são as áreas fundamentais para que São Tomé diga à comunidade internacional ajudem-nos aqui, as áreas fundamentais. Sem isso, tudo o quanto venha não produz resultado. E eu acredito que vai, que a entrada no G7+, como nós costumamos dizer, a sociedade de São Tomé, daqui a uns anos, vai dizer que valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena na medida em que nos tornamos agora uma voz credível, nos tornamos agora uma voz credível. Nós com o Banco Mundial já nos sentámos, nós somos do G7+, com o Banco Mundial, com o Fundo Monetário Internacional também nos sentámos, a mesma mesa, dizemos nós, já somos uma organização credível, porque o mundo precisa de mudança, o mundo estava com padrões. Questionado pelos jornalistas, o primeiro-ministro Gabriel Costa falou sobre as vantagens competitivas que São Tomé e Príncipe podem oferecer aos parceiros. Numa relação de cooperação, tem de haver, portanto, também uma relação bionívoca, não é? Portanto, e disse muito bem, utilizou uma expressão que eu costumo utilizar, que é de nós não estarmos eternamente a braço estendido, a pedir. Nós temos vantagens comparativas, nós temos o domínio da pesca, temos a agricultura, e nós temos dito, só que algumas pessoas esquecem-se, então temos a esquecer, de que nós temos uma dimensão, em termos de extensão territorial marítima, 162 vezes mais do que a terra. Somos um micro-estado, mas com um mar extenso. Exato. E daí, portanto, todos os recursos helióticos, ouviu-me falar no workshop sobre a segurança marítima, e o perigo que nós corremos, nós precisamos, efetivamente, de proteger, para que, efetivamente, o mar possa ser, digamos, um meio para oferecermos, portanto, aos nossos parceiros, a contrapartida daquilo que nós podemos receber. Xanana Guzmão afirmou ainda que Timor-Leste irá ajudar São Tomé e Príncipe na realização das eleições. Dentro desse espírito, espírito de fraternidade, de irmandade, de solidariedade, é que, eu devo dizer que, nós estamos preparados para apoiar, mas, como irmãos também, se eu não posso exigir, apelo, apelo aos partidos políticos, apelo aos responsáveis políticos, apelo a todas as instituições, à sociedade civil, para deixarem as querelas, porque os problemas do Estado devem orientar toda a nossa energia, todo o nosso pensamento. Somos demasiado poucos para desenvolvermos o país, melhorarmos as condições de vida da população. Somos demasiado poucos. Se muito nos dividimos, mais fracos somos. A saída do Palácio do Governo, Xanana Guzmão, foi aclamado pela população. O primeiro-ministro e ministro da Defesa e Segurança de Timor-Leste, deixou ainda uma mensagem de solidariedade e irmandade ao povo santumense, dizendo que os dois povos e países estão juntos, não obstante a distância geográfica, e que os laços de amizade e cooperação estão cada vez mais intensos. Veja na segunda parte do STP em Linha as atividades realizadas no âmbito do Dia Mundial do Ambiente. Por agora, um breve intervalo, mas espero por si. Com o Netfone 3G da CST, tenha o mundo na ponta dos seus dedos. Envie e-mails, atualize o seu perfil Facebook, compre ou venda online, partilhe fotos, música, vídeos, pesquise, informe-se. Navegue na internet com o seu telemóvel 3G com 50% de desconto nos pacotes Netfone Diário, semanal, mensal e mensal mais. Ligue agora para o 19300 ou visite uma loja CST. CST. Sempre juntos. Estamos de volta para a segunda parte do STP em Linha. Assinala-se hoje o Dia Mundial do Ambiente, em alusão à data a Direção do Ambiente organizou uma atividade na Praça da Independência, da qual participaram algumas ONGs. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi estabelecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1972, marcando a abertura da Conferência de Estocolmo sobre o Ambiente Humano. Celebrado anualmente desde então, a 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, catalisa-se a atenção à ação política de povos e países para aumentar a consencialização e preservação ambiental. Os principais objetivos de comemorarem neste dia 5 de junho são mostrar o lado humano das questões ambientais, capacitar as pessoas a se tornarem agentes ativos do desenvolvimento sustentável, promover a cooperação, de que é fundamental que as comunidades e indivíduos mudem de atitude em relação ao uso e recursos das questões ambientais. A Direção-Geral do Meio Ambiente de São Tomé e Príncipe realizou esta atividade onde estiveram envolvidas associações como a Cruz Vermelha de São Tomé, Fundação da Criança e Juventude e outras instituições ligadas ao ambiente. O Dia do Ambiente foi comemorado na Praça da Independência e ficou marcado com exposições e atividades recreativas. Idalécio Pachiri tomou posse hoje como chefe da Casa Militar do Presidente da República, Manuel Pinto da Costa. Idalécio Pachiri foi comandante das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe durante nove anos, funções que deixou em 2012. O Coronel Idalécio Pachiri vem substituir na chefia da Casa Militar do Chefe de Estado o Coronel Justino Lima que foi nomeado em fevereiro pelo Presidente da República como Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe. Idalécio Pachiri prometeu dar tudo de si nas novas funções. darei toda a minha vida se for necessário para que os militares e paramilitares possam ter um futuro melhor neste país e maior segurança para o nosso país para que possamos elevar a economia e o outro mais dentro daquilo que é as nossas possibilidades. Está concluída mais uma edição do STP em Linha. Estaremos de volta amanhã aqui no www.quinteglange.com Boa noite e até amanhã. A Música A CIDADE NO BRASIL